Fred veio agora com essa questão do menino de 13 anos que foi morto por um policial civil lá em Silvânia. Eu tenho a reportagem aqui do rapaz lá, né, usuário de droga e tudo e tal, mas que foi morto porque furtou uma sandália. Pessoal, eu sempre, eu brinco muitas vezes, até quebro o gelo aqui, falo dessa questão dos pebas, dos noiados, e falo mesmo, quem rouba, quem furta, não merece que a gente fica glorificando e fazendo graça não. Mas isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a maldade em algumas pessoas. O que foi feito com o rapaz lá com o usuário de drogas dentro de um supermercado em Aparecida de Uenia foi uma maldade sem tamanho, sem lógica, sem racionalidade, sem explicação e que não pode ser aceitado, não pode ser aceito, corrigindo. E no caso desse menino, 13 anos, não importa o que ele furtou, o que foi, o que esse se concretizar mesmo, a suspeita, o que esse policial fez é sem explicação, é sem lógica e tem que ser punido a rigor, a rigor. Se é peba, se é noiado, se é o que for, se furtou, se roubou, chama a polícia e tem que ser preso. Ninguém pode fazer esse tipo de maldade. Daqui a pouco eu vou te trazer com detalhes na reportagem o que fizeram com o rapaz, além de espancá-lo, colocaram fogo nele e deixaram em outro lugar para morrer. E o crime teria dado certo, eles teriam se safado. Não fosse o rapaz ter ficado vivo só naquele momento, infelizmente ele morreu. Daqui a pouco tem reportagem aqui na tela do Cidade Alerta. Vem na 3. Olha só, olha só, a Mônica vai voltar com a gente. Em Anápolis, um casal notificou a polícia sobre um crime. Falaram, ó, pá, teve o crime, aquela coisa toda. Mas depois a investigação descobriu que se tratava de uma notícia falsa. Que história é essa, Mônica? É uma história bem mal contada, mas que a polícia logo desconfiou e acabou descobrindo. Esse casal disse que estavam voltando de uma festa e ao chegar em casa foram surpreendidos por um ladrão que levou 100 reais deles e ainda agrediu o homem, né, esse companheiro dessa mulher. E teria levado aí uma facada, a casa tinha muitas manchas de sangue, roupas sujas de sangue, tudo socorro foi chamado e a polícia foi lá então entender o que era. Só que depois acabaram aí confessando que, na verdade, eles realmente estavam nessa festa, só que beberam muito. A mulher aí desse casal, ela se envolveu numa discussão, numa briga, acabou sendo agredida por um outro homem, levou um soco no rosto e teria ficado furiosa porque o companheiro não a defendeu. Ela voltou pra casa na frente, né, muito indignada com a situação, muito embriagada também. E assim que o companheiro voltou pra casa, ele foi recebido então com esses golpes de objeto cortante. Eles não souberam contar se foi uma faca de cozinha, um canivete, um estilete, mas a verdade é que tentaram então inventar toda essa história pra tentar se safar aí de alguma culpa, responsabilidade, porque acaba sendo, né, uma lesão corporal, um crime de lesão corporal e acabam agora respondendo por um outro crime, que também é esse de falsa notificação de crime. Vamos ouvir aí, Branquinho, o que o delegado ali de Anápolis, que está à frente dessa investigação, fala sobre esse caso. Esse tipo de conduta, de noticiar crimes que não existiu, ele é absolutamente prejudicial, tanto as instituições de segurança pública quanto a própria sociedade, a destinatária do trabalho das forças policiais. Esse caso de questão, nós identificamos, num primeiro momento, algumas informações distorcidas e quando a investigação aprofundou, né, e nesse caso, repito, foi um esforço muito grande, né, várias oitivas, três exames periciais, dentre outras diligências, identificamos vários pontos aí de inverdades e concluímos que o fato não aconteceu. O fato não aconteceu, não aconteceu crime algum. O autor do crime não existiu no local de abordagem, não existiu dentro do veículo automotor, não existiu dentro da casa, não existiu no segundo momento, quando foi com a vítima em tese, até o local onde a vítima seria abandonada, enfim, esse fato foi do início ao fim inverídico. É uma situação que, como o delegado disse, né, acaba só atrapalhando o trabalho da polícia, agora eles vão ter que responder por isso, né, Branquinho? Muito obrigado pelas informações, Mônica Novaes, daqui a pouco a gente volta.